E aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que vocês estão assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, pra quem não conhece, é o Asta Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs exclusivos pra você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Aliás, então, se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Asta Community 2.0. Eu sou o Asta e estou aqui para mais um vídeo aqui, dessa vez aqui no Anime Adventure de novo, cara. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o poder, cara, de um bichinho que eu peguei aqui, tá? Do update novo, que é o Sr. Hatchcliffe com Golden, cara. Olha isso aqui, Evolved, tá nível 100, daquele jeito. Olha os statusinho do bicho, cara, muito bom, né? Então, vambora, rapaziada, o bichão é limitado dessa atualização, tá? E ele é muito bom, é um burnizão completo. Deixa eu já vir aqui e equipar aquele manguequilzinho pra nós, nele aqui. Beleza, olha esse dano inicial, rapaziada, 28.223 de dano inicial, cara, muito bom, cara. Então vamos ver a forcinha desse bichão com essa Golden, hein? Beleza, rapaziada, aqui já dentro do nosso infinitizinho de Alien, como de costume, vamos aqui pôr. Sem a Osh, tá? Sem a Oshzinha. Não vou pôr ela agora ou pôr ela no final. Então vamos pôr o bichão aqui. Cara, é muito absurdo ele começar já com 28k, cara. Isso que tá sem Cursed, tá? Quando eu pôr uma Cursed que diminui a... Cara, eu acho que eu não vou pôr o Cursed que aumenta o dano. Eu acho que eu vou pôr um Cursed que diminua o range e o spa. Tá, é o melhor. Já tem muito dano. E olha isso aqui, cara, 28k da porra. Aí já no próximo já tem 61k, é um único essa porra, imagina com um único. Então vamos lá. Começa aqui com seus 28.223 de dano, 8.1 segundos e 18.1 de range. Deixa eu só ver o ataque dele aqui. Ok, ok, simples, simples. Ó, ele tem a aurazinha vermelha, muito linda, inclusive o jeito que fica com a Unique. E deixa uma purpurina nele aí, amarela, e junto com a aura dele fica bem da hora. Vamos lá. O próximo, 61.402 de dano, 8.1 segundos e 19.1 de range. Agora o Noble Ghost. Agora ele virou um círculo pequeno. Dando aqui seus 95.279 de dano, 8.1 segundos e 20.2 de range. Ok, ok. Cara, ele é muito dano, muito, muito dano. Tá doido em questão de dano bruto, eu acho que ele passou o Endeavor, mano. Capaz, viu? Vamos lá. 112.916 de dano, 7.2 segundos e 21.3 de range. Agora o Ruler Punishment. E ele é o ADM, né? Eu lembro, eu lembro da luta dele com o Kirito, mano. Eu acho que foi uma das únicas dúvidas que eu vi de... Então, ele é um dos ADM do jogo, né? Então, vamos lá. Então, 135.508 de dano, 7.2 segundos e 23.4 de range. Beleza. Próximo, 169.385 de dano, 7.2 segundos e 24.5 de range. Agora 10.000. 225.853 de dano, 7.2 segundos e 26.6 de range. Agora o Tempeste Rush. Pronto, agora aumentou muito e o E-Círculo aumentou pra caramba. Beleza, ele dá burn, tá, rapaziada? Aqui veio dois, né? Veio o Clay, né? Só que o Clay não dá burn. Ele tem o elemento de burn, mas não dá burn, né? Igual o Scanner, tá? Então, vamos lá, ó. 310.546 de dano. Deixa eu ver. 9 segundos pra atacar e 29.8 de range. Ok. Ok, ok, ok. Vamos lá, mais um, pai. Deixa eu ver o ataquezinho novo. Ele só mete a espada. Acho que não tem muito além da espadada. Dá pra eles mostrar, né? Mas o que? É isso aí no geral, né? Dá a espadada. Pai, tu tá vendo aí deixar com burn? Deixa eu ver aqui. Será que eu confundi? Será que não dá burn também, não? É, só tem um elemento. Deixa eu ver. Pai, assim, eu não tô vendo dano de queimação nos bichos também. Eu acho que eu confundi, hein? Eu acho que eu fiz lá Relígrafo Mangekyou atuando. Pai, eu acho que eu realmente confundi, cara. Caramba. Confundi, confundi. Mas ok, dando seus 366.994 de dano, 9 segundos pra atacar e 30.8 de range. Agora o último, eu acho. É, o último tem 9. 451.686 de dano, 9 segundos pra atacar e 31.9 de range. Cara, que dano, mano. Passou o Endeavor. Com certeza, em dano bruto, deve ter passado o Endeavor, com certeza. Melhão da burn, tá? Eu pensei que dava, rapaz. Eu já era que dava. É porque o Clay também... O Clay... É porque os caras falam que o Clay não dá, né? Não tem um elemento. Mas eu acho que eu confundi. Mas ele realmente não dá burn, não. Eu confundi mesmo. Mas é isso aí, pai. É muito dano bruto num personagem só, tá? Muito dano bruto mesmo. Tá? Então eu gostei. Eu gostei. Eu acho que como um burn, eu posso usar ele sim. Muito bem usado, inclusive, tá? Mas ok. Mas ele não dá burn, tá, rapaziada? Então... É. Ele não dá burn. Não tô vendo ele dando burn aqui, não. Ó. Ele ataca. Acabou. É isso, tá? Não dá burn. Beleza? E é isso aí. Então, é isso aqui. E lembrando, cara, que eu vou fazer outro showcase de outro personagem que eu peguei com o Golden nessa atualização. Eu sou todo contrário, né? Tem uma Bulba com o Unique e os outros aqui, os DPFs, é tudo Golden, né? Não tem sentido essa porra, né? Olha, o Speedwagon tá sem passos também. Eu já peguei todas as passos do jogo, menos a Golden no Speedwagon também. Mas é isso aí, rapaziada. Olha só. O cara é monstruoso, nego. E essas aurinhas dele ficam muito bonitas, mano. Muito bonitas, né? Pô, três, né? Igual o Noeve. Tá? Então é isso aí, tá? É um burnzinho bem interessante, mano. É um burnzinho que não é burn, tá? Ele é só fire. É isso aí, tá? Mas é bom, muito bom pra fazer o Legend Stage, tá, rapaziada? Ele é muito bom pra fazer o Legend Stage dele mesmo. Deição, tá? Então é isso aí. Valeu. E esse aqui é o monstruoso Golden Redcliffe. E é muito bonito, cara. Olha isso. Fica muito top de Golden, mano. Esse cunho não tá parecendo o Cavaleiro do Elden Ring, né?